Estou aqui recebendo o Dr. Hugo, mais uma vez, tudo bom, doutor? Como você está? Tudo bom, doutor. Faz tempo, né? Dois anos. Dois anos, né? Que você não vinha aqui. Dois anos? Não pode ficar todo tempo que você vinha aqui, não, doutor. Me conta um pouquinho, a gente vai falar hoje sobre a questão de ser destro e canhoto. Eu sou canhota. E eu sou destro. Então, por isso que estamos as duas aqui. Por que que tem isso? É uma dúvida que eu sempre tive. Por quê? Vamos lá, que honra estar aqui com vocês mais uma vez, né? Depois aí de... Eu vim em outubro e dezembro de 2022. Eu falei sobre neurociência na época, né? E aí, essa questão, né? Esse aqui é o nosso cérebro número dois. Esse não é o cérebro número um, sabia? O cérebro número um é esse aqui, ó. Testino? É. Ele é o um mesmo? Esse é um. Esse aqui, ele tem 100 milhões de neurônios. Esse aqui, que é o número dois, ele tem 100 bilhões de neurônios. Por que que eu trouxe esse outro? Porque o coração, o adulto, ele tem, em média, de 65 mil neurônios. Então, eu sempre trago as peças pra ficar mais fácil do público nos acompanhar. Tá certo. Aqui, nós temos hemisfério esquerdo e hemisfério direito, certo? Então, a Bárbara é? É, só canhota. Canhota. E a Kelly, destra. Muito bem. Vocês sabiam que o cérebro número dois, quando vocês levantam a mão... Qual hemisfério que tá em ação? É o esquerdo ou o direito? Direito, né? Ou não? Quando levanta a mão direita... Ah, no meu caso, eu já ia falar esquerda. Quando levanta a mão direita, o hemisfério que está em ação é o esquerdo. É o oposto? Ah, é o oposto. Diretamente de São Paulo, para o Brasil e para o mundo, é só você fazer situações com a sua mão esquerda. Porque tudo que você fizer com o lado esquerdo do corpo é o hemisfério direito que tá em ação. Certo. E aí, você vai ativar a sua intuição, a sua espiritualidade, você vai ativar a sua criatividade e a sua intuição. Com muito mais habilidade. Agora, quando você quer desenvolver ou precisa utilizar no seu cotidiano, no seu dia a dia, as questões matemáticas, raciocinológico, pensamento lateral, você vai precisar do hemisfério esquerdo. Então, você vai fazer tudo com o seu lado direito que você vai estar ativando o hemisfério esquerdo. Tem pessoas que nascem ambidestras. Então, na verdade, eu tenho uma super dúvida. Bora lá. Toda a minha coordenação motora fina, eu uso o meu lado esquerdo. Toda a minha coordenação motora de força e tudo, eu uso direita. Então, eu chuto com a direita, eu arremesso com a direita, mas na hora de escovar o dente, eu escovo com a esquerda. Escrever? Eu seria... Escrever com a esquerda. Será que eu seria ambidestra nesse caso? Não. Bem provável que sim. Porque você tem habilidade com ambos os braços. Ambas as mãos. E aí, você tem algumas coisas que estão mais desenvolvidas de um lado e o outro lado está mais hábil. Então, o que acontece? O canhoto, ele cria muito mais coisas do que a pessoa que é destra. Ele tem mais facilidade. Normalmente, os canhotos, eles criam produtos, criam programas, criam situações, criam mentorias, escrevem livros. Tem um professor, que ele é de Minas, o Alberto de Lísola, e ele escreve um livro em 15 dias. Poxa! 15 dias ele consegue escrever um livro. Não é à toa que lá em 2005 ele ganhou o prêmio como super memória. E é brasileiro. Caramba! Então, por quê? Porque ele tem N habilidades, não só manuais. Inclusive habilidades mentais. Então, as pessoas perguntam, ah, mas eu sou ambidestro, sim ou não? No seu caso, Bárbara, 99% de chance que sim, porque algumas coisas você tem mais facilidade com o seu lado direito. E as suas outras habilidades estão na sua outra mão. Isso é certo ou isso é errado? Não tem certo ou errado. Na realidade, o seu cérebro, número dois, ele é, a gente considera junto da neurociência, um cérebro randômico. Porque ele consegue, em uma situação X, ele consegue simultaneamente utilizar as duas situações, todas as suas habilidades, simultaneamente. Que legal! Então, isso são grandes habilidades que você, Bárbara, tem. Parabéns! Sabe uma dúvida que eu tenho? Valeu, Deus! Às vezes as pessoas perguntam pra mim assim, quando eu estou comendo, elas perguntam, você é canhota? E eu falo que não. Eu pego o garfo com a mão direita e a faca com a mão esquerda. Normalmente, como que você faz? É garfo, mão esquerda e faca direita. E ela é canhota. Porque como assim? No caso dela... No caso dela, por uma questão de etiqueta, né? A gente acaba utilizando na hora de cortar, troca os talheres. E na hora de que você vai colocar na boca, corta normalmente com a... Quem é destro, né? Corta com a faca na mão direita, na hora de cortar. Você corta com o corte. Aí na hora que você vai levar até a boca, aí você troca e pega com o garfo e leva. Porque essa é a sua habilidade. Isso é o que você está acostumado. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, ou até mais, quando as pessoas nasciam canhotas, eram forçadas, amarrava a mão pra trás, forçava, né? Porque, ah, isso não pode. Mas eram queimadas, né? É, isso há séculos e séculos atrás, sim. Chegava a esse nível. Mas há 40, 60 anos atrás, era muito comum, né? As pessoas ficavam forçando, os pais, os avós forçavam a pessoa ficar com a mão pra trás, pra poder, porque diz que isso não podia. Não é que isso não podia. Entre os dois hemisférios, nós temos um cérebro com dois hemisférios, né? Então, isso são dois hemisférios dentro de um cérebro. Que isso eu explico nas aulas, que é o hemisfério cerebral. E não hemisférios cerebrais. Não são dois cérebros. É um cérebro, é uma caixa craniana com uma massa cinzenta. Eu pedi, né, pra fazer assim, pra ficar mais fácil, né? Pra as pessoas identificarem. Mas aqui dentro tem uma outra glândula, um outro corpo, né? Dentro aqui do... Quando a gente rasga o cérebro no meio, chama corpo caloso. Ele é da espessura de uma caneta-bique. Só que quem é ambidestro, ou quem usa mais o lado criativo, nesse momento, no caso da Bárbara, que o cérebro dela é randômico, esse corpo caloso que liga os dois hemisférios, ele chega a triplicar de tamanho. Por quê? Porque os dois hemisférios estão trabalhando simultaneamente. Então, vocês que estão em casa, se vocês querem ter mais habilidade entre os dois hemisférios, e com que o seu corpo caloso, que é o que liga os dois hemisférios, ele entre mais ação, você tenha mais resultado, ouça música clássica do estilo barroco. Muito bom. Perfeito. Poxa vida, olha, você vai ter que voltar. Volto. Porque hoje o nosso programa foi muito bom, aconteceram muitas coisas aqui. Mas eu quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. E, ó, já fica o convite para você voltar, mas, ó, se você demorar dois anos, não, hein? Não, é só marcar. Vamos lá, meu Instagram, arroba Hugo Felipe Oficial. E se você quiser... Ah, se você quiser, ó, o meu Instagram, arroba Hugo Felipe Oficial. Se você quiser falar comigo no WhatsApp, não é robô que vai responder, sou eu mesmo, ddd11-964-17-3672. Hoje, naquela época, eu ficava muito em Alphaville, agora toda a minha estrutura está lá na Avenida Paulista. Ah, que bom, bem central. Aqui em São Paulo. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigada, doutor. Obrigado, Gárbara. Obrigada, Kelly. Agora já vou falar que a samba desce. Acabou, haha, querido.